Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Gente, olha que visão linda! Eu tô com um monte de presente aqui. Presente feminino, tem um pouco de presente masculino também. Eu acho que eu vou dividir em dois vídeos, porque eu acho mais fácil de achar depois, né? Presente feminino e presente masculino. Esses presentes, todos que eu vou mostrar pra vocês agora, são presentes que eu montei lá pra loja nova. São presentes que eu vou levar lá pra loja nova. Eu queria ter montado mais. A minha coméia tá super desfalcada, coitada. Aqui vai ficar desfalcado. Segunda-feira eu volto a trabalhar aqui, de fato. E aí tem que montar um monte de presente pra lá também. Mas enfim, eu queria ter montado mais presente lá pra loja nova. Eu queria ter montado presente de Páscoa pra loja nova também. Mas não deu tempo. Foi muito corrido, gente. Nossa, como foi corrido. E aí não deu tempo. Mas eu consegui montar bastante kit feminino. Isso eu tô bem contente, que era a minha meta. Porque lá, vocês vão ver, mas lá tem uma vitrine. Eu quero lotar a vitrine de presente. Vai ter uma coméia igual a essa também. Lá, daí eu quero, tipo assim, eu quero a loja bem cheia de presente lá. Porque lá eu acho que é isso que vai chamar a atenção, né? Então, eu queria ter montado mais. Mas não vai dar tempo. Hoje de manhã eu tô trabalhando, são 9h20. E aí à tarde eu já vou pra lá pra arrumar, porque a inauguração é amanhã. Então, tem muita coisa pra fazer hoje, né? Então eu vou mostrar pra vocês, gente. Eu vou mostrar os presentes que eu vou levar pra lá. Eu não vou conseguir dar muito detalhe, gente. Porque tem muito presente pra mostrar pra vocês. E aí se eu for mostrar todos os detalhes, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas eu vou tentar falar o máximo possível. Vou mostrar os valores que eu sei que vocês gostam. E é isso. Outra coisa que não deu tempo também. Eu queria muito ter comprado mais carteira e caneca. Pra montar kit pro dia da inauguração. Mas não deu. Não deu. As canecas não chegaram a tempo. As carteiras também não. Então, paciência. Fica pra próxima. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu espero que vocês gostem. E se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. Que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo. E deixe seu comentário aqui embaixo pra mim. Que me ajuda demais, tá bom? Bora lá. Ó. Aqui tem os de mamãe e bebê que eu já mostrei pra vocês. Esses aqui também eu já mostrei. E aqui tá os masculinos. Os produtos que a gente vai levar. Tá tudo em caixa ainda. Os masculinos eu vou gravar um vídeo separado. Que eu acho que vai ficar melhor depois, né? Eu prefiro setorizar os vídeos. Que eu acho que fica mais fácil de encontrar depois. Então eu vou mostrar pra vocês os femininos aqui, tá? Gente, eu vou começar por esse. Que eu adorei. Olha que lindo. É o de lavanda da Eudora. Que veio naquela promoção da Black Friday. E aí eu coloquei com sabonetinho de coração. E eu amo essa combinação de rosa com lilás, sabe? Aí eu usei essa fita rosa linda. Que é a Fiori Quartz. Eu acho que chama essa. É linda. E aí ficou essa combinação de lilás com rosa. Achei que ficou muito bonita. Eu adorei. Essa daqui é a cestinha 13 redonda. Essa eu vou... Eu sei que pra quem assiste todos os vídeos é repetitivo, gente. Mas eu preciso falar porque, né? Sempre tem gente nova chegando. Essa daqui é aquela cesta que eu comprei e não gostei do acabamento. E aí eu coloquei a fita pra dar um acabamento mais bonito. E aí ela montada pra mim funciona, tá? Ela montada assim. Eu falo, não. Beleza, dá certo. Mas sem a fita não dá de jeito nenhum. Então essa daqui eu montei duas. Porque eu achei que ficou linda. Essa daqui é um kit que eu vou montar muito pro Dia das Mães. Primeiro por causa do sabonete de coração. Que eu acho que super chama a atenção. E pela cor de lilás e rosa eu acho que tem tudo a ver com o Dia das Mães também. Aí eu montei uma do Nude Caramelo. Aí eu coloquei a fita lana que eu amo. O Kismi Nude Caramelo. E um sabonete. Esse sabonete é da Ajecti. Eu coloquei ele. Essa daqui... Ui, esqueci de colocar preço nessa. Mas essa é 40, tá? Aquela lei de lavanda. 45. Aí eu fiz essa de açaí. Olha que linda. Eu coloquei uma polpa pras mãos. Com duas... Dois sabonetes do Ecos Açaí. Essa tá 65. Essa fita é linda. Olha que linda esse lilás. Uma lavanda. Muito bonita. Aí eu fiz essa de castanha. Da Eudora. Do Castanharias, né? E coloquei um sabonete Ecos de castanha que eu tinha aqui. Daí eu coloquei. Ó. Daí aqui também. Toda essa mesma cestinha, tá? 13 redonda. Pra cestinha 13 redonda, gente, o tamanho do saco é o 25 por 37. Tá bom? Então aqui ficaram essas. Aí eu fiz uma na 16 redonda. Só uma na 16 redonda. Que é essa daqui do Cris. Olha que linda. Eu amei essa cesta, gente. 75 reais. Achei que ficou ótimo o preço. Ela tem um deocorporal, um sabonete líquido. E aí eu coloquei o sabonetinho de coração. Pra combinar com a seda rosa. Achei que ficou linda. Olha que linda. Que ficou. Eu amo. Cesta vermelha. Eu acho que chama atenção. Eu adoro. Adoro quando eu consigo montar uma cesta bem vermelha, assim. Acho que fica muito bonito. Então aqui. E aí agora todas que eu vou mostrar pra vocês, gente. É na cestinha oval P. Tá? Da cesta das meninas. Então todas aqui é da cesta. É a cesta oval P. Todas. 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 E todas eu usei o mesmo saco, que é o 30x44. Não usei nenhum saco barrado. Usei todos os sacos transparentes, assim. Porque eu tava na correria, função, montar e tal. Então só peguei o primeiro saco que eu encontrei. Então todas eu usei. Essa aí praticamente eu usei as mesmas fitas. Que é essa lilás. Essa é... Fiori Quartz. Essa vermelha eu acho que chama 3D. É nova era vermelha, alguma coisa assim. E essa daqui que eu esqueci o nome dela, mas que é muito bonita também. Mas enfim. Aí eu montei. Essa daqui do Luna Radiante. Não, Luna Fascinante. Delcorporal e sabonete com porta-moeda. Essa daqui ficou por 70. Aí essa daqui é um Delcorporal com dois sabonetes. Também ficou por 70 essa. Achei que ficou bem bonita essa rosa do Luna também. Achei que ficou bem legal. Essa do Meu Primeiro Humor eu amei. É o... A miniatura do Meu Primeiro Humor. Com aquela caixa de sabonete do Meu Primeiro Humor. Eu abri, né? E montei ela assim. Ficou 95 essa, né? Porque ela vem com miniatura de perfume. Olha essa do Babalu. Que linda, gente. Que ficou. O hidratante. O gloss. E eu coloquei um sabonetinho de flor da Jequiti. Essa ficou 104. Essa daqui que não pode faltar, né? Que é com hidratante de 400ml da Natura. Coloquei três sabonetes sortidos. Ficou por 88. Essa daqui não pode deixar de ter. Essa daqui é uma cesta também que eu não posso deixar de ter. Que eu vendo muito bem. Todas estão etiquetadas, tá, gente? Ó. Com a identificação aqui pra trás. É... Essa daqui não pode deixar de ter. Que é um hidratante de 200ml com dois sabonetes. Ah, essa daqui eu tenho que arrumar. Ó, o sabonete caiu. Essa eu montei duas até. Eu montei essa de cereja avelã. E a de ameixa de flor de baunilha. Não pode deixar de ter, ó. Eu vendo por 55. É... Vendo muito, muito, muito bem essa cesta. Eu sempre tenho essa opção disponível. Essa do Humor Próprio. Eu achei que ficou muito linda. Olha que linda. É o sabonete líquido. O mousse hidratante. Com o coração. Essa ficou 100 reais. Achei que ficou linda demais essa cesta. Pink, né? Achei que ficou muito bonita. Aí eu montei uma do Flores Secretas. Que é essa daqui. Que é o Del Corporal. O Bora Spray do Flores Secretas. Aí eu coloquei o sabonete de flor, né? Claro. Pra combinar com o nome do bori. E um porta-moeda. Eu sei que vocês vão me perguntar, gente. Esse porta-moeda eu comprei na Shein. Há um tempão. Eu paguei muito barato. E agora ele tá... Tipo assim, eu paguei 5 e ele tá 15. 15 não compensa comprar, tá? Mas como eu comprei por 5. Saiu bem legal o preço. Mas eu nem vou deixar link aqui pra vocês. Porque não compensa. Aumentou pra caramba. E não vale a pena. Ele por 15. Aí eu montei uma do ameixa flor de baunilha. Que eu achei bem legal também. Que é o hidratante... Ah, essa do Flor Secreta saiu por 80, tá? Aí essa daqui do ameixa flor de baunilha. É o hidratante, um sabonete e o óleo corporal. De ameixa flor de baunilha. Aí eu montei essa do meu primeiro humor também. Que eu amei. Que eu coloquei o da O Corporal. O sabonete do meu primeiro humor. E aí eu não tinha hidratante do meu primeiro humor. Eu peguei o hidratante de Eudoro. O Kismi. Não. E olha que lindo. Vermelho. Perfeito. 85. Aí essa de Cereja Belan também eu amei. Ficou o hidratante. Dois sabonetes e o creme pras mãos por 95. Essa daqui é uma que eu repeti. Eu montei dela pro Natal. E eu gostei muito. Quer dizer, a maioria aqui... Eu já tinha montado alguma versão pro Natal. Essa daqui ficou o Perfume Amore. Com um sabonete de flor. Que eu acho que super combina. Com um porta-joia. Essa daqui saiu em 82. Esse aqui é aquele porta-joia que tá super famoso, sabe? E por último, mas não menos importante, fiz essa daqui da Eudora. Que eu coloquei o sabonete líquido de ameixi pra Lenê. Um creme de mão. E um sabonetinho também de flor pra combinar. Essa saiu por 70. E é isso, gente. Esses são os presentes que eu vou levar pra lá. Esses são os femininos, né? Tem os do Mamãe Bebê. Esse aqui eu já tinha mostrado pra vocês. E esses aqui são os masculinos. Eu vou filmar logo em seguida. E solto logo em seguida também. Só pra ficar mais fácil depois de setores... É, achar os vídeos assim, né? Eu acho mais fácil. E é isso, gente. Tô aqui na função. Eu queria muito agradecer todas as mensagens que eu recebi no vídeo. Contando que eu ia abrir outra loja. Recebi muita mensagem linda. Muita mensagem carinhosa. Muito obrigada mesmo, de coração. É muito gostoso ver. Quanto que vocês torcem por mim também. Sem nem me conhecer pessoalmente. A gente se conhece mais do que se conhecer pessoalmente, né? Mas é uma delícia receber todo o carinho de vocês. Então, muito obrigada. Tô aqui na função. Daqui a pouco eu vou pra lá. Aqueles presentes ali também eu já mostrei pra vocês. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. E mais um vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.